Vai pra isso, vou tirar a trânsito Alguém não vai ficar Vai ficar graficando, cara Quantos giros são? Não, não sei. A vida é baixa. Olha! Prima e segunda. Essa é a gente. Quem senti? A gente está fechando essas. Bem, não sei. A gente está fechando aqui... Comper, não sei. A gente está aqui também... A gente tem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL